Bom, salve rapaziada, ligada no Mundo Moto aqui no Sport TV, hoje uma presença ilustre, Franco Morbidelli, líder do Mundial de Moto 2. E aí Franco, satisfação ter você aqui no Mundo Moto aqui no Sport TV. O Franco nasceu em Roma em 4 de dezembro de 1994, filho do ex-piloto Livio, ex-campeão, ex-vice-campeão italiano de 80 e 125 e da pernambucana Cristina. Franco, você morou em Roma até os 10 anos, o que você lembra dessa fase da sua vida? Sim, eu morei em Roma até 10 anos e foi uma fase importante da minha vida, porque aí comecei a ir de minimoto, aí comecei tudo e foi um momento muito lindo da minha vida. Pois é, seu pai tinha uma oficina lá, mas aos 10 anos vocês mudaram para Tavulha, que é o centro do motociclismo. Como é que foi essa mudança para você de Roma para Tavulha? E se você lembra de quando e como você conheceu o Valentino Rossi? Sim, depois dos 10, a gente mudou e foi... A gente mudou porque o meu esporte é mais fácil naquela área de Mizano, Tavulha. Tem mais oportunidade, tem mais paixão para o esporte. Então a gente mudou e aí conheci o Vale na sua pista onde ele treinava, que se chama Cava. Se chama de Cava e... Então eu comecei a treinar com ele e comecei um pouco aí no mundo da moto do centro Itália. E aí começou a minha carreira mais grande. Pois é, e ele já era um piloto consagrado, você tem 22, ele tem 38, né? E como é que é a carreira de piloto iniciante na Europa? Muitas viagens, pouco dinheiro, muita diversão, como é que é isso? Sim, é muito difícil no começo, seguramente, porque não, como você disse, não tem muito dinheiro, não tem muita oportunidade, mas tem que se divertir também para fazer bem na moto e para fazer bons resultados para chegar mais em frente. Pois é, e em 2013 você se tornou campeão europeu de estoque 600 e isso te rendeu um convite para participar de três etapas do Mundial, né? Mizano, Moteg e Valência. Como é que foi esse seu primeiro contato? Do que você lembra desse contato inicial com o Mundial de Motofelocidade? Foi muito difícil, porque o nível do campeonato do mundo está muito alto, então cheguei aí e foi um trauma no começo, porque todo mundo ia rápido, então de aí aprendi pouco a pouco e sempre melhorei, cada treino e cada carreira, cada corrida, então foi sempre um pouquinho melhor e até chegar agora. Pois é, em 2013 para você foi um ano de grandes alegrias, mas também de imensas tristezas, né? Você com 18 anos perdeu o seu pai, como é que você lidou com esse trauma e se a presença próxima do Valentino, do Graziano ali em Tavulha com você ajudou a superar esse momento difícil? Com certeza, com certeza a Valência me ajudou muito, ele é um cara que é um amigo que me ajuda e está comigo, ele está comigo também nos momentos difíceis, difícil e também nos momentos alegres, então também naquele momento ele estava comigo me ajudando, mas por isso não foi fácil, mas foi menos difícil do que parece, então me concentrei completamente nas motos e ententei fazer o meu trabalho da maneira melhor possível e saiu bem, porque ganhei o campeonato em 2013, então fui malo no começo, mas fui muito alegre no final. Pois é, saiu com o título europeu. E a sua mãe, que é a origem do seu vínculo com o Brasil, é muito presente a sua relação com ela? Você mora sozinho? Como é que você faz no dia a dia com a sua família? Sim, eu moro só com a minha namorada, mas de vez em quando eu vejo a minha mãe, porque ela corta o cabelo e sempre eu cortei o cabelo com ela, então eu vou, de vez em quando eu vou para ela para dizer, para saber como ela está e como estão as coisas. Muito bom. E, pois é, através dela você tem essa afinidade com o Brasil, que você cultiva no capacete que a gente está vendo, no papagaio que você usa como símbolo. Qual é o significado dessa presença brasileira no seu sangue e na sua vida? Então, foi, o significado do Brasil na minha vida é, mais ou menos a metade de eu é o Brasil. Então, metade é Itália, metade é Brasil. E quando eu comecei a fazer um campeonato sério, como o Campeonato da Europa, a gente tentou fazer um capacete importante como o campeonato que era o que eu estava fazendo naquele momento. Então, a gente escolheu de botar sobre o capacete as duas bandeiras, porque isto é o que eu sou. Então, eu sou isso e eu queria carregar as duas bandeiras no capacete. E, com o Naldo Drude, o meu gráfico, a gente pensou também de botar um animal que fosse alegre e que representasse também o Brasil. Então, o papagaio era o que a gente escolheu. Muito bom, muito bom. Muito bem inspirada essa ideia. E você já pensou, é claro que o assédio tem sido crescente sobre você, você já pensou em se naturalizar brasileiro? Você já considerou essa hipótese? É, a gente foi muito perto de fazer isso no 2013, porque seria mais fácil correr no Mundial de Moto2 sendo brasileiro, porque tem mais oportunidade se você é brasileiro. Mas, a verdade é que eu nasci na Itália e cresci na Itália. Também conheci muitos brasileiros e ter vindo no Brasil várias vezes, mas eu nasci na Itália, então é melhor correr com a bandeira italiana, mais carregando o Brasil. Sim, sim, no coração, no capacete. Eu entendo bastante isso, porque a Itália, desde 2009, o último título do Valentino Rossi, ela não tem nenhum título mundial nas três categorias. E hoje, se você olhar a temporada de 2017 até agora, quem tem mais chance é você, né? Então, isso também tem um grande significado e isso te leva a alguma pressão, você sente alguma pressão por ser o italiano com mais chances de ser campeão há sete anos? Claro, a pressão sempre está aí, sempre é o meu trabalho. Trabalhar com pressão é o trabalho que eu faço. Então, eu acho que só me ajuda a fazer melhor. Quando você tem pressão e você tem que fazer bem, você faz o seu trabalho melhor. Há pessoas que não fazem isso, mas eu acho que são uma pessoa que, quando tem pressão, posso trabalhar um pouquinho melhor. Que bom, né? E você, mudando um pouco, você é muito bom de bola, né? Quem viu, tem um vídeo do Franco fazendo uma firula lá no Camp Nou. E onde é que você aprendeu a jogar bola? Foi o seu lado italiano ou foi o seu lado brasileiro que falou mais alto? Ah, foi... Eu acho que foi os dois. Os dois. Porque eu, quando tinha nove anos, pensava de ser bastante bom no futebol. E depois fui no Brasil. E aí tinha muitos caras muito bons no futebol. Então, eu aprendi a ir e voltei na Itália e voltei bastante forte no futebol. Então, eu acho que... E quando voltei na Itália, continuei a jogar de futebol. Então, eu acho que aprendi um pouco do Brasil e um pouco da Itália. Pois é, você está muito bem nesse setor. Agora, falando de MotoGP, onde você vai estar no ano que vem, o campeonato está super disputado, né? É o mais disputado em todos os tempos. Cinco vencedores, quatro trocas de posição na liderança, dez pódios sem nenhuma repetição, dez pilotos no pódio sem nenhuma repetição no pódio. E o que você acha dessa fase da MotoGP? E quem que você pensa que seria o seu palpite para ser o campeão de 2017? Então, o campeonato desse ano está muito apaixonante, porque, como você disse, tem muitas motos diferentes que foram aí na frente. E também, como o Yamaha Monster, o Zarco e o Folger, então, não um Factory. Então, é um campeonato muito interessante. Eu acho que uma das duas Factory Bikes vão ganhar o campeonato, seja Valle, seja Vinales ou Marques, não sei. Mas eu acho que é uma Factory. Uma equipe oficial tem sempre mais recursos, qualquer que seja a situação, eles se sobressaem, né? E a Moto2, onde você está atualmente, ela vai mudar em 2019, vai ser tricilíndrica, com motor 765, com mais ajuda eletrônica. Você acha que é uma boa mudança? Acho que... Agora não sei. Agora não sei. A gente tem que ver como vão mudar as coisas e como vai ser. Seguramente, no começo vai ser difícil, vai ser... Não sei se pior, mas seguramente vai ser difícil. E como todas as mudanças no começo são difíceis, mas seguro que vai ser mais eletrônica, vai ser mais divertido, seguro. Sem dúvida. Bom, a gente agradece. Uma mensagem final, a gente sempre pede aqui no Mundo Moto, O que você recomendaria para uma pessoa, para um garoto, para um jovem, que está querendo começar no motociclismo esportivo, na moto velocidade, no motocross, qual seria o conselho que você daria para esse jovem? Um conselho para um jovem que começa, seguro, com certeza, é nunca parar de treinar, de treinar, de melhorar e sempre tem que continuar melhorando. Sempre um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, sem fazer tudo, nada. Sempre um pedacinho, pedacinho melhor, pedacinho melhor, sempre melhorando cada vez. Isso é importante, acho. Um bom trabalho durante a semana, tem um ótimo resultado no domingo. Muito obrigado, Franco Morbidelli. Sucesso, a gente espera que você feche essa temporada lá em cima, para começar 2018 como representante do Brasil e da Itália na MotoGP. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado, acelera o Brasil. MotoGP, Sport TV, somos todos campeões.